Tipo limão É tipo isso aí Vou colocar aqui Senão aquela tinta vai secar E vai ficar muito ralo Depois Bom dia, Gabriel Apareceu Tchau E aí, Gabriel, como tá? Acordou a nossa princesa Nossa princesa do Canadá Você tava dormindo? Tchau 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 Eu sabia que o Canadá tava em São Paulo Já tá em São Paulo já Tchau 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 Amém. 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 Eu tô desanimando pra caramba de fazer live de jogo, sabe? Eu queria fazer live só de arte. Por quê? Ah, porque o meu computador não roda muitos jogos em live. Eu fico muito limitada. Eu acho mais gostoso fazer live de arte. Parece que o pessoal também gosta mais. Alguns motivos. Fico muito feliz em poder fazer live de arte. Fazer live em 720, sabe? É mó tristona quando eu tenho que diminuir a qualidade quando eu vou jogar alguma coisa. E eu não tenho câmera, né? Também. É bom com webcamzinho. E meu fone tá todo cagado também. Fica mó bonito. Fica mó bonito. O que que fica mó bonito? Fica mó bonito. Fica mó bonito. A qualidade é 720. Sim, mano. Muda muito, né? Dá muita diferença. A qualidade que eu coloco abaixo, que é 576. Fica boa também. Fica boa também. Mas não é a mesma coisa. Fica boa também. Fica boa também. Mas não é uma coisa. Fica boa assim… Fica boa também. Fica boa também. E assim ficou pronto.